Opa, tudo bem com você? Neste canal compartilho várias ideias, comento algumas pautas relevantes e no dia de hoje eu queria dividir com você que está assistindo esse vídeo sobre um romance que estou relendo, ou seja, lendo pela terceira vez, que é o 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques o livro trata da incrível vida da família Buendia em Macondo, uma cidadezinha na Colômbia fundada justamente por esta família tem um trechinho no romance muito interessante e muito relevante com os dias atuais somos tão pacíficos que não morremos sequer de morte natural dá para ver, não temos sequer cemitério não se queixou de que o governo não os tivesse ajudado ao contrário, estava contente porque até aquele dia os deixaram crescer em paz e esperavam que continuassem deixando porque eles não tinham fundado um povoado para que o primeiro que chegasse fosse logo dizendo o que deveriam fazer Dom Apolinar Moscote Dom Apolinar Moscote foi um preposto do governo enviado a este povoado recém-fundado Dom Apolinar Moscote havia vestido um paletô de linho branco com suas calças sem perder em nenhum momento a pureza dos seus gestos se veio para implementar a desordem obrigando as pessoas pintar suas casas pode recolher seus trastes e voltar para onde veio porque a minha casa vai ser branca feito uma pomba quer dizer aqui ó uma ordem babaca de um preposto que se diz autoridade e o conceito de liberdade mais do que nunca ó livro de 1982 1982 estamos em 2020 olha o que estamos vivendo contra o cocktail depois depois bol Healthcare babe Obrigado.